Aracaju, Sergipe Pouso no aeroporto Da capital de Sergipe, Aracaju 25 de dezembro de 2011 Aracaju ao fundo Aracaju 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 Paracaju Unava Papai mou Marcos Aracaju Caraca Caraca Vamos lá. 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 Para Ribeirão Preto, São Paulo, Vitória, Londrina, Florianópolis, Goiânia, Campinas e Porto Alegre. Por favor, permaneçam a bordo dos nossos bebês solos pelo mais breve possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.